Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de recebidos da Shein. Amo trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, eu sempre sou muito sincera, então aqui eu vou dar minha opinião, contar o que eu gostei e o que eu não gostei, de cada item também que eu recebi. Já adianto que eu tenho cupom de desconto pra vocês usarem aí, ganharem 15% off nas compras de vocês, em qualquer categoria lá do aplicativo da Shein. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa like aí no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal também pra não perder os próximos. Agora com as mudanças aí do governo, né, em relação às taxas dos pacotes aí que vêm de fora, vai surgir muitas dúvidas e tem gente que acha que todo pacote agora vai ser taxado, mas continua sendo da mesma forma por aqui, tá? Tem pacote que é, tem pacote que não é, toda compra internacional corre o risco de ser taxada. O legal da Shein é que eles reembolsam aí e te ajudam pagando a metade do valor da taxa caso você queira receber o pacote. Então fiquem atentos também porque não pode ser cobrado um valor abusivo e se for você pode também recorrer aos correios pra eles reverem essa questão. Eles dividiram dessa vez em três pacotes esses pedidos que eu vou mostrar pra vocês e apenas um foi taxado e graças a Deus assim foi com um valor bem simbólico de 30 reais pra uma peça que era muito mais cara. Agora bora pro que interessa, né? Aqui estão alguns pacotinhos e bora abrir. Vou começar aqui com um conjunto que é dessa marca, ó, Dase ou Deise, enfim, eu acho que é Dase, não sei. Mas é uma marquinha, assim, coreana, então eu me sinto muito próxima dos doramas que eu gosto de assistir quando eu peço alguma coisa lá. Qualidade das peças dessa marca aqui até hoje nunca me decepcionou. Então esse conjunto aqui não é meu, tá? É da minha mãe, mas eu já namorava ele também há um tempo e ficava querendo pegar pra mim. Esse conjunto aqui, ó, é composto por uma calça. Eu ficava com medo de ficar curto porque a modelo lá era mais baixa do que eu, então eu tinha medo, né? Mas ficou ótimo. Tem dois bolsinhos aqui, ó, na lateral. Fica bem escondidinho, tá vendo? Ó, quase não dá pra perceber, né? E não é um tecido liso, tá vendo? E também estica bastante. Minha mãe pediu no tamanho XL, que equivale ao GG, porém se ela tivesse pego L, né, que equivale ao G, já teria sido suficiente. E a calça não é transparente. E aí tem a camisa, ó, de manga longa, tem um bolsinho aqui, fechamento assim com botões e também o mesmo tecido ali da calça, ó, também tem bastante elasticidade e é meio endilhadinha assim, sabe? Eu gostei muito desse tecido que ele é bem gostoso, assim, quando você veste, fica bem confortável. Tem aquela cor kaki, né? Nude, enfim, eu amo esse tom aqui. Então minha mãe amou. Sempre tô pedindo, né, coisas também aqui pra minha família. E falando em mãe, já fica a dica pra vocês que tá rolando promoção de Dia das Mães com desconto de até 80% off e você ainda pode usar o meu cupom e garantir um precinho ainda melhor pra comprar o presente da sua mãe. Compre com antecedência pra chegar a tempo aí de você presentear ela. Próxima peça vem nesse pacote aqui grandão porque é um casaco, né? Eu tô pedindo coisas de outono e inverno. Eu pedi esse branco aqui que eu não tinha ainda nenhum casaco branco e ele tem um charme diferenciado que é na manga. Eu pedi ele no tamanho M, tá? E como vocês podem ver aqui, não é forrado. Ele só é forrado, ó, aqui nessa parte, aqui bem na lateral, sabe? Onde tem essa dobrinha. Mas esquenta também, tá? Ele parece uma lã batida, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Então ele esquenta bem. E olha o detalhe da manga que fez eu me apaixonar por esse casaco, ó. É toda peludinha. Bem fofinho. E a manga não ficou curta pra mim. Tem esses botões aqui, ó. Marrom. E não tem bolso, tá? Ele é um sobretudo, assim. Então ele fica compridinho mesmo. Apesar de não ter forro, eu gostei bastante. Já tô pronta, minha filha, profetizando minhas viagens pra Europa, pra Coreia do Sul, enfim. Mais um conjuntinho aqui. Esse é meu, tá? E eu pedi um conjunto preto. Tem essa blusa aqui de manga longa com gola alta. O tecido é caneladinho, tá vendo? Não é liso. Não é aquela peça que esquenta, sabe? É mais pra usar, assim, no outono. Ou você usa o conjunto e joga por cima da jaqueta. Realmente pra esquentar quando tiver frio. Eu amei, porque é um conjunto básico. Que dá pra você colocar acessórios. Montar um look aí legal colocando na jaqueta. Uma terceira peça. Ela tem um comprimento normal. Pedi no tamanho L por conta da calça, né? Eu fiquei com medo de não servir. E aqui fala que é 35% viscose, 60% poliéster e 5% elastano. Aí a calça é assim, ó. Tem esse elástico na cintura. O único problema é que achei ela um pouquinho transparente. Aqui não vai dar pra ver. Mas é um pouquinho transparente, sabe? Quando bate a luz. Então eu comprei um kitzinho de shortinho segunda pele lá na China. Tô esperando chegar. Justamente pra usar com essas calças, assim, que são transparentes. Daí eu não preciso colocar fogo, né? É só colocar esse shortinho segunda pele e resolve. O comprimento dela ficou bem a conta. Eu achei que fosse ficar maior, gente. E não ficou. Então se eu pudesse também mudar alguma coisa aqui nessa calça, seria o comprimento. Eu queria que ela fosse um pouquinho maior. Mas no geral eu gostei muito desse conjunto. Já até usei. Próxima peça é uma calça em alfaiataria. Que eu também já tinha, assim, ó. No carrinho há um tempão. E aí eu tava esperando no momento certo de pedir. E dessa vez eu peguei. Também é na cor kaki. Que é esse nude. Eu acho muito elegante esse tom. Eu amo tons neutros. Então isso daqui dá pra usar. Fazer várias combinações. Ela tem esse espaçador aqui, ó. Pra colocar cinto. Eu peguei no tamanho L. É uma alfaiataria, assim, muito bem feita. Não é transparente, ó. Nada. Zero transparência. Aqui na parte de trás tem esse zíper aqui. Que é bem delicadinho, ó. E é bem comprida, tá, gente? Ficou até grande pra mim. Vou ter que diminuir um pouquinho. Pra não ficar arrastando muito no chão. Porque eu não sou muito de usar salto. Também tem bolsinhos aqui, ó. Na lateral, tá? Só que também é bem discreto. E vestiu super bem. Parece que foi feito sobre medida pra mim. Eu tô apaixonada nessa calça. Tem outras cores. Várias cores, na verdade. Eu já quero pedir uma de cada cor. A perna é bem largona, ó. É uma pantalona. Tá vendo aqui, ó. Bem larga mesmo. O caimento fica bem bonito. Agora eu vou começar aqui, gente. Uma sequência de casacos e jaquetas. Essa daqui é uma jaqueta que eu pedi pra um dos meus irmãos, ó. Ela tem esse tom off-white. Tem um zíper aqui na frente. Tem esses detalhes pretos, tá vendo? O bolsinho. Aqui também tem zíper. Tem dois bolsos. Aqui na manga tem esse detalhe preto de elástico no cunho. E tem etoka. É todo forrado por dentro. Gostei bastante da qualidade e esquenta bem. Ele pegou no tamanho L, que equivale ao G. E vestiu muito bem nele. O meu outro irmão já tem um estilo que gosta mais de preto, sabe? Então, ele pegou essa jaqueta aqui. Que, gente, me surpreendeu bastante também. Ela é toda peludona. Ela é toda forrada assim, ó. Aqui na gola tem essa pelúcia, né? Ó, preta. Tem esses detalhes aqui, ó. O zíper aqui é bem grandão também. E olha aqui por dentro. Toda forrada. Tá vendo? Toda peluciada. Então, isso aqui é um forninho pra usar no inverno. Vai ser maravilhoso. Ele amou também. O tecido por fora, eu acredito que seja suede, ó. Esse próximo casaco aqui é meu. Olha só, gente. Que coisa linda. Eu tenho o preto dele. Pra quem acompanha aqui os vídeos recebidos deve lembrar que eu pedi. E é uma jaqueta assim, que é muito bem avaliada. Eu não gostava desses estilos puffer aqui. Que dá um volume a mais. Mas depois que eu pedi a preta, eu não tirei mais o corpo e vissei nesses modelinhos aqui. Eu acho muito estiloso, confortável também. Eu queria muito de uma outra cor. Tinha essa aqui, off-white. E eu me apaixonei, ó. Os botões são incapazes. Com o mesmo material aqui da jaqueta, né? Que é um couro ecológico. Um couro fake. Aqui por dentro, ó. Tem um zíper também. Da mesma cor. Tem dois bolsinhos aqui na frente. Pedindo o tamanho M. Que é o mesmo tamanho que eu já tenho a preta aqui. Próximo casaco, gente. Tá até no cabide. É do Anderson. A cara dele, né? Esses casacos aqui. Ele também ama esses assim, que são bem volumosos. Fuffer também. E esse tom azul aqui tá lindo, né? Aí tem esse detalhe aqui, ó. De touca off-white. Que eu amei. Eu tô apaixonada por essa jaqueta aqui. Tem esses cordõezinhos, né? Da touca. É uma touca removível, ó. Tem um zíper aqui que você pode tirar também. Os botões também, ó. São forrados com o mesmo material. Com a mesma coisa aqui. E a jaqueta é toda forrada por dentro. Ele pegou no tamanho M e deu super certo também pra ele. Próxima jaqueta, camisa, enfim. Essa daqui, xadrez. Essa aqui também é do Anderson. E ela é toda faneladinha, ó. Eu amei esses tons, né? Que tá em branco, caramelo, bege, preto. Enfim, achei muito bonito. O fechamento é em botões, né? Tem bolsinhos aqui. E aí pode usar tanto como uma camisa, né? Assim, fechada. Como uma terceira peça. Uma jaqueta aberta, né? Com uma camisa, assim, por dentro. Tem uma touca aqui preta também. E apesar de não ter forro, não é um material que pinica no corpo também. Então, muito bonita essa daqui. E é a cara do outono, no inverno, né? E quem acompanha meus vídeos de recebidos deve estar estranhando que não apareceu nenhuma bolsa dessa vez, né? E sim, nesse pedido aqui, eu não pedi nenhuma bolsa. Ao invés de bolsa, eu pedi esse coturno aqui maravilhoso. É uma bota Chelsea. Eu acho que é assim que fala, bota Chelsea. Enfim. Muito lindo. Off white. É tratorado aqui. A qualidade, gente, também muito boa. Ó, eu acho que é costurado e colado. Porque não dá nem pra ver, sabe? Mas é muito bom mesmo. Foi muito bem feito. É da marca Cuco. Eu já tinha pedido um mocassinho dessa marca. Que quando chegou aqui, apesar das medidas do pé bater com a minha, não serviu. Porque eu achei a forma estreita. E aí eu decidi me arriscar de novo e pedir mais um calçado dessa marca. E adivinhem. Não serviu no meu pé, tá? Mas eu acredito que seja porque não tem zíper. Eu queria um modelo assim, sem zíper e sem cadarço. Tá vendo que tem esse detalhe aqui, ó. Parecendo a meia dos dois lados. Então eu achei que, né, fosse ser tranquilo pra colocar o pé. Mas o meu pé travou aqui. Ele nem desceu pra passar. Então eu pensei em levar no sapateiro. Até comentei no Instagram. Cheguei a levar no sapateiro. Porém ele disse que não dava pra colocar. Porque tinha esse detalhe aqui de elástico. E eu vou tentar levar em outro. Porque aí eu tive a ideia de ver se conseguem colocar aqui atrás, ó. Eu acho que se colocarem um zíper, eu vou conseguir usar essa bota, né. Porque o formato dela, ó, parece ser grande. Parece que vai dar no meu pé. Mas, vamos ver, né. Se der certo, depois eu conto pra vocês aí nos próximos vídeos. E esses foram os meus recebidos desse mês. Me conta aqui qual peça você mais gostou. Se você usaria ou compraria alguma dessas coisas que eu mostrei aqui pra vocês. Não esqueçam também de usar o meu cupom de desconto. Vai estar passando aqui novamente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Obrigada pela companhia. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.